Alô DJJN, tá por aqui também, brother Alô Cicero Marley, cadê o tio, brother? Se perdeu no meio do público aí, foi? Isso aí, ó aí Gravação, alô Cicero Marley, dá por aqui Chegado, na sequência, demorou demais, senhor Gravação do DVD Amigo da minha pessoa, o malfadinho, o passarinho, o racho aqui É só pra apresentar aqui juntinho, rapaziada, aí Todo mundo junto, aí Gravação do DVD Dos amigos, do DJ, passarinho, tudo DJ aqui Vai entrar, cada um toca duas Vai entrar agora o Fabio Ruth Depois, sua pessoa Depois, ele aqui chegou primeiro Depois, você chegou depois É tudo com passo Alô, Fabio Ruth Olha, beleza, meu filho Beleza, rapaziada Em nome de Calvin Show Agora é Casarão 2 A marca do sucesso O Wilson Leite, aquele abraço O Elito Brown Compadre JN Beleza, parceiro João Pedra Cicero Marley É o DVD do passarinho Parte 2 aí pra garrago curtir amanhã Olha lá A marca que veste o regueiro Em Marcelo Iarapiraca Toma! Ponte Radical Ponte Radical Ponte Radical A marca oficial Do DJ Fábio Ruth Invertível Olha Beleza no clima certo Pra relembrar o tempo das antigas DJ Fábio Ruth Na sequência massa Em nome de lojas Ponte Radical DJ Passarinho Chegou o doido O Fábio Ruth Chama A gatinha das gatinhas Valeria 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 Cheguei 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 Thinking about the sunshine To drive my clothes On the line A marca Ponte Radical Como é que é Descubri no carneiro Viu silêncio Ponte Radical 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 A marca Ponte Radical Sucesso Ponte Radical Ponte Radical A marca Oficial Do DJ Bárbio Ruth E, 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 B, T, Z Thinking about the sunshine 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 Ponte Radical Ponte Radical Como é que é que você não dói? Amor, Benedito, Benedito Me levanta o rosto da santiga Aí o pé caro do canário, lá o passarinho Vai, 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 vai Toma, retoma, 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 retoma Toma, retoma, retoma Toma, retoma, retoma, retoma Segura, que vai, que vai, que vai E se não meca esse filé Tem que dar manfa de Alô, parceiro, pega essa pedra, quer a dar jovem E meu pai também Pensando de minha irmã E meus irmãos também Pensando de minha vida E meu filho também E meu filho também